Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! George! Acorde, meu irmãozinho, senão vamos nos atrasar para a nossa festinha do Amigo Secreto! Amigo Secreto? Vamos, Peppa! É hoje que vou ganhar meu celular de presente! Como você sabe que vai ganhar um celular se você nem sabe quem te tirou no Amigo Secreto? Eu não sei quem me tirou, mas só sei que quero ganhar meu celular! E vai ser hoje! Vamos! Olá, meus queridos alunos! É uma imensa satisfação comemorar com vocês a nossa festinha de Amigo Secreto! Também estou muito feliz com essa comemoração natalina, professora! E eu também, professora! Estou muito ansioso para ganhar meu presente! Vamos, vamos! Vamos deixar de conversa e começar logo esse Amigo Secreto! George, o que é isso? Que coisa feia! Então, criançada! Os presentes já estão aqui embaixo da árvore de Natal! Vamos dar início ao nosso Amigo Secreto! Quem quer começar? Eu! Eu quero começar, professora! Tudo bem, Candy! Pode iniciar o nosso Amigo Secreto! O amiguinho ou amiguinha que tirei gosta muito de se divertir com os amiguinhos e adora brincar no parque! Eu! Eu! Não! Deve ser eu! Eu também gosto muito de ir ao parque! Deve ser eu! Além de gostar de ir ao parque, a sua melhor amiga é uma porquinha muito querida! Já adivinham quem é? Sim! Sou eu! É você mesmo, Suzy Chip! Espero que goste do meu presente! Olha! É uma saia bem bonita! Amei, Candy Cat! Obrigada! Que bom que gostou! Agora é minha vez! O meu Amigo Secreto é uma menina bem doce e querida! Ela tem duas irmãzinhas fofinhas e sua melhor amiga é uma coelhinha! Então é você, Zoe! Minha melhor amiga! Sou eu! Oba! Obrigada, Suzy! Vamos! Abra seu presente! Espero que goste! Amei, Suzy! Estava precisando de uma nova escova de cabelo e essa é linda! Obrigada! Ela é doce, meiga e gentil! Gosta muito de amarelo! Quem será? Não sei! Será que sou eu? Ela tem uma trompa enorme! É a Emily! Obrigada, Suzy! Adorem a câmera fotográfica! Vou tirar altas fotos da nossa turminha! Por nada, Emily! Que bom que gostou! Já estou chateado! Por que, George? Porque minha vez nunca chega! Eu quero ganhar meu presente! Calma, George! Tenha paciência! Sua vez vai chegar! Agora é minha vez! Meu Amigo Amigo Secreta é bem manhosa e delicada! Mas também é muito esperta! Sou eu? É você sim, Candy Cat! Poxa, não fui nessa vez! Obrigada, minha amiga! Amei o meu coelhinho de pelúcia! Ela é gigante! Como a Candy já revelou seu amigo secreto, Rebeca, você pode continuar! Minha amiga secreta é muito carinhosa, doce e é muito divertida! Já sabem quem é? Ela adora brincar na lama! Sou eu! Oba! Espero que goste do seu presente, Peppa! Escolhi com muito carinho! Uma mochila rosa! Que linda! Que demais, Rebeca! Obrigada! Vamos lá! Chegou a minha vez! A pessoa que eu tirei é a mais doce e gentil que conheço! Sempre está disposta a ajudar todos! E gosta muito de rock'n'roll! Essa não! Ainda não fui eu! Obrigada, minha querida! Você também é uma aluna maravilhosa! Obrigada! Espero que goste do meu presente! Que bolsa linda! Mais uma para a minha coleção! Obrigada! Vamos lá! Meu amigo secreto vive no mundo das fantasias! Ele tem uma imaginação incrível e gosta muito de jogar futebol! Sou eu! Não, George! Não é você! É o Danny! Bem feito, George! Não teve graça! Nossa! Que legal! Ganhei um microfone! Agora todo mundo vai ouvir quando estiver o Ivan na noite! O meu amigo secreto é muito divertido! Mas às vezes é muito chato e chorão! Xiii! Acho que sou eu! É você mesmo, George! Eba! É agora que vou ganhar um celular! Hã? O que é isso? É uma fralda! Uma fralda? Uma fralda não! Não! Eu não sou bebê! Eu já sou crescidinho! Já sei fazer cocô e xixi no droninho! Não! Eu não quero fralda não! Não! Eu não mereço isso! Eu quero um celular! Eu quero um smartphone! Eu não quero um smartphone! Eu não quero uma fralda! Eu quero um celular! Eu quero um smartphone! É brincadeira, meu amigo! O seu presente é esse aqui! Um celular! Uhul! Um celular! Oba! Agora vou assistir meu canal favorito no YouTube! O Clube Kids! Se inscreva lá, amiguinhos! É muito legal! Uhul! E eu? Faltou o meu presente! Hehe! Hehehe! Desculpa, Rebeca! Já ia esquecer! Aqui está seu presente! Foi eu que te tirei! Obrigada, George! Amei o meu colar! Então, criançada! Gostaram do nosso amigo secreto? Deixe aqui nos comentários qual o presente que você mais gostou! Você gostou mais do presente da Candy? Da Suzy? O presente da Zoe? O presente da Emily? O presente da Rebeca? O meu presente? O presente da Madame Gazela? O presente do Danny? Ou o presente do meu irmãozinho George? Deixe aqui nos comentários que nós queremos saber! E agora que todos ganharam seus presentes, vamos desejar aos nossos amiguinhos de casa um Feliz Natal com muita alegria e paz! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Pegaram meu irmãozinho e meus amiguinhos! O que foi, Peppa? Quem pegou George e seus amiguinhos? Foi um bicho grandão! E tem um moço careca que fica rindo! Ele disse que odeia crianças! Quem seria capaz de ser tão malvado assim? Sou eu, Superman! O Lex Luthor! E com minha armadura robô, ninguém vai me vencer! Ha 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 ha! Isso é o que você pensa, seu malvado! Toma essa! Toma mais essa! E essa! Acaba com ele, Superman! Vai! Ha ha ha! Minha armadura robô é feita de Kriptonita! Ela é indestrutível, Superman! Ai, essa não! Meu irmãozinho e meus amigos correm muito perigo! Toma essa, Superman! Ai! Essa doeu! Como vou fazer para derrotar o Lex e sua armadura robô? Eu sou indestrutível! Ninguém pode me vencer! Me larga, seu canega cabeça de mamão! Me tire daqui! Vai! Que barulho é esse? Tem alguém a puros? Vou ajudar! Socorro! Socorro! Alguém nos ajude! Por favor! Estamos em perigo! Você não é de nada, Superman! Eu sou mais forte do que você! Ai! 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 Tá doendo! Quando eu sair daqui, você vai ver! Manda ele, seu careca feioso! Não machuque meu irmão e meus amiguinhos! O que está acontecendo aqui? Hã? Superman? Hulk, nos ajude, por favor! Pega ele, Hulk! Dá uma lição nesse careca cabeça de mamão! Pode vir, Hulk! Estou preparado para você! Venha! Hulk esmaga! Agora é minha vez! Toma, Hulk! Essa doeu! Vai, Hulk! Pega ele! Ai! Essa não! O Hulk quebrou minha armadura, robô! Viu aí? Bem feito! Uau! O Hulk é muito forte! Vou dar o fora daqui! Ainda dá tempo! Fui! Yeah! O Hulk nos salvou! Oi, turminha! Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal! E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens! Beijo, galerinha! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti